Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 106, verso 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 106 é considerado uma continuação do Salmo 105. Enquanto o Salmo 105 enfatiza a fidelidade de Deus, o Salmo 106 enfatiza a infidelidade de Israel e as terríveis consequências que a nação sofreu em decorrência disso. Mas a despeito disso, o salmista começa o Salmo atribuindo a Deus dois adjetivos incríveis, bondade e misericórdia. Eu gosto muito da maneira como esse Salmo começa. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É bom e confortador pensarmos e sabermos que Deus é abundante em bondade e em misericórdia. Alguns dias atrás, eu estava ouvindo um professor de hebraico ensinar a diferença entre essas duas palavras. A palavra bondade, que no hebraico é resed, segundo o dicionário hebraico, significa benevolência, benignidade, beneficência. Já a palavra misericórdia é raham, significa simpatia profunda e uma tristeza sentida por outra pessoa que passa por aflição ou infortúnio acompanhada de um desejo de aliviar o sofrimento. O que isso nos ensina? Nos ensina que enquanto a bondade me leva a praticar atos de benevolência, através de atitudes que eu pratico, como oferecer um pão, doar uma roupa, uma ajuda financeira, etc., a misericórdia traz um sentimento interno que brota de dentro para fora, no sentido de apiedar-se de alguém e de colocar-se no lugar dela. Por isso, misericórdia é muito mais significativo do que bondade. A bondade é como que se alguém pudesse pagar pelo seu ato de benevolência, mas misericórdia não tem preço, porque você tira de você mesmo e dá a outra pessoa. Por isso, quando a Bíblia diz que Deus é abundante, é rico em misericórdia, Ele está nos dizendo que Ele sente a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso sofrimento, as nossas decepções. Ele se compadece da nossa enfermidade, Ele sente o nosso luto e Ele em momento algum se afasta daquele que busca o seu auxílio. É por isso que Jeremias diz que as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. No livro Caminho a Cristo, página 35, Ellen White escreve Deus não trata conosco como os seres humanos tratam uns aos outros. Seus pensamentos são de misericórdia, amor e eterna compaixão. Isso quer dizer que Deus não é distante nem apático. Deus não é cruel, exigindo castigo e dor. Ao contrário, Ele é justo, mas se preocupa com cada pessoa e quer aliviar o seu sofrimento. Onde você tem ido para buscar ajuda para suas lutas e tribulações? Não se esqueça do que o apóstolo Paulo nos aconselha em Hebreus 4,16 a nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele nos aconselha a fazer isso, porque em sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 4, Ele diz que Deus é rico em misericórdia. Então saiba de uma coisa, Deus quer enxugar o seu pranto hoje? Ele quer secar as suas lágrimas e aliviar o seu sofrimento? Se você quer isso do Senhor hoje, fecha os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, a nossa oração primeiramente é de gratidão, porque Tu és rico em misericórdia. Passamos, Pai, por lutas e tribulações, passamos por sofrimentos, passamos por angústias, mas obrigado pela certeza que a Tua Palavra nos dá de que o Senhor é bom e de que o Senhor é abundante em misericórdia, de que o Senhor não fica olhando do Teu trono para o nosso sofrimento, mas de que o Senhor se move na nossa direção, na direção de aliviar o nosso fardo, na direção de enxugar as nossas lágrimas, na direção de suprir todas as nossas necessidades. E isso, como vimos, Pai, não tem preço. É porque a Tua natureza, na essência, é amor, bondade e misericórdia. É por isso que o Senhor nos dá aquilo que, humanamente, nem sempre podemos oferecer. Então, Pai, que a Tua misericórdia se renove em nossa vida nesta hora. O Senhor sabe daquilo que nós estamos necessitando e precisando hoje. O Senhor conhece tudo a respeito de nós. O Senhor conhece todas as nossas mais profundas necessidades. Por favor, Pai, mais uma vez eu te peço que a Tua misericórdia esteja sobre todos nós, hoje e sempre. É o que te suplicamos, é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não é bom saber que temos um Deus que se coloca em nosso lugar e que sofre com o nosso sofrimento. Então, se aproxime Dele e deixe Ele colocar sobre você hoje a bênção que você precisa. E eu quero convidar você a continuar conosco hoje em oração, porque nós queremos orar por você. Deixe abaixo aí os seus pedidos, a sua alegria, a sua gratidão e vamos orar uns pelos outros. Também compartilhe este vídeo, abençoe outras pessoas e com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. E aí